Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, Davi Silva desenhar aqui, antes de começar esse vídeo já vou pedir pra você se inscreve no canal e também deixa o seu like aí nesse vídeo pessoal que vai me ajudar bastante aí pra esse conteúdo chegar pra mais pessoas, tá? Então pessoal, eu vou fazer um flyer social media para dia das mães, como todo mundo sabe, mês que vem é dia das mães, dia 9 de maio, então pessoal, a gente já tem que estar preparado pra essa data importante, beleza? Então pessoal, vamos lá e vamos começar a fazer agora, ó, vou criar um novo documento aqui, ó, vai ser 1080 por 1200, vamos botar aqui 1200, pode ser 1080 por 1200, cabe certinho no Instagram, e pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou colocar incorporados, tá? Vou vir aqui em downloads, eu já tenho uma foto aqui que eu já vou trabalhar ela, seria essa foto aqui, e a gente vai, ó, aumentar essa foto proporcionalmente aqui, ó, ó, fechou, legal Aumentemos aqui, com shift to out selecionado, e a gente vai agora definir um fundo aqui pessoal, pra essa imagem, tá? Cor sólida Vou botar um rosinha aqui, dessa cor aqui, pode ser, e aqui pessoal, ó, na camada da mulher aqui, da nossa foto, da mãe e a filha, eu vou tirar o preenchimento, ó, começar a tirar o preenchimento Até eu ver que tá no... ó, aqui já tá legal, vamos ver se tem alguma forma aqui de sobreposição que vai ficar legal Acredito eu que não Deixa eu ver se aqui, esse aqui até que ficou legal Não, não ficou legal, não Vamos ver se sobrepor, luz indireta Vou botar aqui mais, ó É, eu acho que é melhor deixar normal, a gente vai tirar aqui, ó, um pouco do preenchimento, ó Vou deixar mais ou menos assim, tá? E o que que a gente vai fazer aqui pessoal? Vou tentar botar acho que uma cor aqui mais... Um rosa mais, ó Assim Pode ser Vamos ver Pode ser assim, ó Assim o rosa tá bom, já tá bom pra mim E aqui pessoal, vou pegar minha ferramenta de texto e vou botar aqui, ó Ó É bem simples essa arte, não precisa de frufru, não precisa de muito efeito que todo mundo bota aí, ó Com shift selecionado, com M maiúsculo, ó Vou botar aqui mãe Vou dar um ctrl T Ó, e vou aumentar isso aqui, ó Aumentar isso aqui, tá? Só que eu vou botar isso aqui pra cima Fechou, agora sim Vou botar aqui mãe É... Vou dar um ctrl J Vou botar aqui, ó Mãe Significa Fica proteção Vamos tá Significa proteção Só que aqui eu vou botar com outra fonte pessoal Vou trabalhar uma fonte aqui mais Ó Essa aqui, ó Stoner, o nome da fonte Stoner Ó Vou botar mais ou menos aqui Significa proteção Vou botar aqui, ó Vou dar um ctrl J no mãe aqui Vou botar aqui proteção É... Proteção Proteção Fechou Deixa eu ver onde é que eu vou botar isso aqui mais ou menos Vou botar... Isso significa que eu vou dar um ctrl T Vou dar uma diminuída nele aqui, tá? Vou deixar mais ou menos aqui Aqui que eu quero E isso aqui eu vou botar mais ou menos aqui, ó Vou dar um ctrl T também Vou dar uma diminuída Ó Mais ou menos aqui Vou dar um ctrl T aqui, ó Opa Mais ou menos aqui Pra mim já tá bom Vou agrupar esses... Esse texto aqui Vou dar um ctrl G Vou botar aqui textos É... Vou dar um ctrl T aqui Vou diminuir um pouco Opa Com auto selecionado Aqui mais ou menos Vou botar mais ou menos aqui Ctrl A Vou botar aqui no centro Ctrl D Vou selecionar tudo aqui E praticamente é isso aí, ó Agora a gente vai fazer o seguinte Vou pegar essa... Essa... Proteção aqui, ó Proteção A gente vai dar um ctrl J A gente vai botar amor Amor, tá? Ó Amor Vou dar um ctrl T Vou aumentar aqui, ó Bastante aqui E vou botar aqui Ó Vou botar aqui pra baixo Vou dar um sobrepor aqui, ó Pra ficar esse efeito aqui, ó Mais ou menos assim Posso tirar o preenchimento aqui, pessoal Ó Posso tá tirando o preenchimento Ó Posso botar aqui Tá? Mais ou menos aqui também E lá em cima, pessoal A gente vai trabalhar aqui, ó O dia Da data Ó Vou dar um... Visualizar Novo layout de guias Ó Aqui em cima Eu vou trabalhar aqui, ó Quer ver, ó É... 9 de maio 9 de maio Só que aqui eu vou botar uma fonte mais... É... Aqui, ó Vou botar qualquer outra fonte, pessoal Vou botar... Pode ser essa aqui, ó Samsung Sharp Sans Tá? Só que eu vou botar em tudo maiúsculo, ó 09 de maio 09 de maio Dia das mães Só que eu vou fazer o quê? Vou dar um ctrl T nisso aqui Vou aumentar, ó Não era pra aumentar tanto assim, né? Mas, ó Vou diminuir um pouco aqui Eu vou dar um enter Fechou Vou vir aqui, ó Na minha ferramenta de caracter Se seu caractere aqui não estiver É... Aqui, pessoal Você vem aqui em janela Caractere Tá? E você vem aqui, ó Vai dar esse espaço aqui, ó Espaçamento aqui, ó Ó Show Agora eu vou diminuir um pouco isso aqui Vou dar um ctrl T Vou diminuir isso aqui, ó Quero diminuir um pouco Fechou Vou até voltar mais aqui pra cima, tá, pessoal? É... Vou dar mais espaçamento aqui, eu acho Ó 09 de maio E aqui, pessoal É o seguinte Eu vou pegar essa fonte aqui, ó Fininha que a gente usou aqui, ó Vou duplicar com o alt selecionado, pessoal Eu arrasto ela, duplico, ó Se você não sabe fazer essa tecla de atalho, pessoal Que eu uso direto Que é o alt e arrastar Vem aqui Só dá um ctrl J Dá um ctrl J, ó Duplicou aqui, ó Você pode ver, ó Significa e significa cópia Que é o que eu... Que é o que eu copiei aqui Só que aqui a gente vai botar, ó Dia das mães A gente vai botar aqui, ó Opa Tudo mais plano, né? Dia das mães Ó E você vai botar bem aqui, ó Mais ou menos aqui Vou dar um ctrl T Vai diminuir um pouco aqui, ó Fechou Ó O que a gente pode botar aqui, pessoal? A gente pode botar uma corzinha mais, ó Essa corzinha aqui, ó Pode botar uma... Ó, pode botar essa cor, tá? Que vai aparecer do mesmo jeito Só que eu prefiro botar branco, né? Tá tudo branco Então vamos deixar assim tudo branco E agora, pessoal É... Aqui também, pessoal Vocês podem trabalhar o degradê, tá? A gente vai ver como é que vai ficar com degradê, ó Vamos ver aqui Degradê Vou botar aqui o... Ó Vamos ver aqui uma cor... Uma cor rosa Ó Esse rosinha aqui ficou legal Só tem que arrumar outro aqui, né? Outro rosa aqui Que não colou bem Ó Ficou legal Achei legal também essa aqui, ó Entendeu? Ó Tem dois modelos aqui, pessoal O modelo do degradê, né? E tem esse modelo aqui, ó Do rosa Eu vou ficar com esse modelo do rosa Achei mais interessante E agora, pessoal A gente vai fazer a nossa pós-produção Ó Ctrl-Shift-Alt-Mais-E Vem aqui Converter de objeto inteligente E a gente vem aqui, ó Filtro Filtro do Camera Raw E a gente vai botar alguns efeitos aqui Poucos efeitos, tá? Ó Aqui é uma arte mais... Vou botar mais ou menos aqui, ó Não vou mexer no amarelo Disposição não vou mexer Contraste, vamos ver Contraste também não vou mexer Claridade Claridade A gente pode estar aumentando só um pouquinho Os pretos aqui, vamos ver Os pretos vou deixar zero Tudo zero aqui Mas eu vou usar aqui a intensidade, ó Então, um granulado aqui na nossa imagem Vou botar aqui em nove Ó E vou botar mais ou menos aqui uma vinheta Aqui assim, mais ou menos, ó Ó Vou botar bem fraquinho, né? Ó Ok Ó Fechou Praticamente aí, pessoal Fizemos uma arte Pro dia das mães, tá? Que é mês que vem E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, pessoal É assim que eu faço a minha arte de dia das mães, né? Tem outras maneiras também De recorte Mas eu gosto mais assim, pessoal Porque é uma data mais humanizada, né? Eu não gosto muito de efeitos especiais Mas é isso aí, pessoal É uma arte simples É... Que eu tenho certeza que se você fizer pro seu cliente Seu cliente vai gostar Espero que você tenha seguido o passo a passo aqui, pessoal Agora pratique aí na sua casa E tamo junto, pessoal Muito obrigado pela sua atenção E até a próxima Valeu!